quanto rende o meu investimento em fundos imobiliários? Quanto que eu ganho de dividendos com os fundos imobiliários? Eu vim falar tudo aqui para vocês. Eu vim abrir um pouco a carteira e eu vou falar no final do vídeo algo que me perguntam muito. Carol, como é que está a porcentagem da sua carteira em fundos imobiliários? É algo que vocês querem saber, eu sei que vocês querem saber, eu trouxe aqui. Mas no final do vídeo eu vou revelar para vocês. Certo, Catochinho? Certo. Tem que ficar até o final do vídeo para ver. Turma, lembrando, eu tenho uma estratégia de carteira, tá certo? Aqui eu vou falar quanto rende, até para você aí ver que vale a pena ter os dividendos, os aluguéis que caem ali limpinhos, entre o IR todo mês, que é a função dos fundos imobiliários para renda passiva. Tá legal? Eu invisto para longo prazo, eu não fico vendendo, eu não fico mexendo na minha carteira. Tá bom, turma? Mas lembrando que é a minha estratégia. Legal? Tem que ter a sua estratégia, a sua carteira, os fundos que você conhece. Eu sempre falo, não pulveriza, não coloca um monte de fundo ali que você não conhece. Você tem que ir na manha do gato. Certo, pessoal? Mas, antes de começar, e eu vou falar tudo aqui para vocês. Eu queria te pedir um favor, eu queria pedir seu like, criatura. Você que sai do vídeo e não dá o like, você vai ficar 100 anos sem receber dividendos. Pronto. Tem que vir aqui e dar o like, para ganhar muitos dividendos, que isso é algo que eu estou te desejando. Tá certo? Então, como forma de agradecimento, like, já vem aqui também, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você ficar por dentro dos novos vídeos que vão chegar. Tá legal, turma? Vamos lá, pessoal. Eu sempre falo dos perfis. Carol, mas isso é tão importante? Sim. Por quê? Tem um perfil agressivo, que é aquela pessoa que está disposta a correr mais risco, ou seja, ela tem maior parte na renda variável, ela tem uma grande parte em ações, fundos imobiliários, porque ela aceita correr risco se a bolsa cair. Por quê? Se a bolsa cair, não é para dar desespero. Tá legal? A pessoa não é para ficar, ai meu Deus, o que eu passo agora? Eu perdi todo o meu dinheiro. Por isso que a gente fala do perfil mais agressivo. Tá? Tem o perfil mais moderado, que é aquela pessoa que já se expõe também bastante ali na renda fixa, e tem o perfil que é aquela pessoa conservadora. Olha, Carol, eu tenho medo, eu prefiro ir conservador. Tem problema? Nenhum. Aqui a gente quer que você investe o seu dinheiro, da forma que você se sente mais confortável. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos meus fundos imobiliários, eu vou falar a divisão da carteira. Hoje, eu, Carol, tenho 18% em fundos imobiliários, da minha carteira. E, eu faço o quê? Uma diversificação. Por quê? Eu tenho fundo de tijolo, do tipo laje, do tipo galpão, do tipo shopping, e também tenho fundo de papel. Tá certo? Então, eu diversifico bem a minha carteira. Agora, como é que eu divido a minha carteira? Algo que vocês querem saber. 75% está em fundo de tijolo. 25% em fundo de papel. Por quê? Eu, Carol, prefiro fundos de tijolo. Por qual razão? São imóveis físicos, tá certo? Eu já tenho ali os imóveis. E fundo de papel, eu gosto? Gosto. Eu vou ver as dívidas que tem lá, os fatos relevantes, se faz sentido, se não está numa dívida, não é num lugar só. Então, eu vejo se está diversificado. E é por isso que eu, Carol, tenho mais aí em fundos de tijolo. Tá certo, pessoal? 25% em lajes, corporativas, 25% em shopping, 25% em alpor logístico, e 25% em papel. Agora, também tem pontos importantes. Como é que você escolhe um fundo imobiliário? Carol, eu quero ter fundo imobiliário, mas não sei escolher. Veja se ele é multimóvel, quanto mais imóvel, melhor. Veja quem são os inquilinos, veja a gestão desse fundo, veja a vacância, está muito vago? Tem que ver. Veja se ele é líquido, se ele tem liquidez, se ele é capaz ali de virar, se você precisar vender a cota, vende rápido, vira dinheiro na tua mão. Então, pessoal, o PVP, está descontado? É uma boa oportunidade? Está abaixo de um? Tem que olhar. Esses tópicos, esses pontos, são muito importantes para você avaliar. gestão é algo muito importante num fundo imobiliário. Lembra que é aquela pessoa que está cuidando do teu dinheiro, que está dirigindo ali o teu carro. Está certo? Agora, eu deixei aqui também um vídeo. Qual é esse vídeo? Como avaliar os fundos imobiliários na prática? Porque você pode ter dificuldade e está tudo bem, meu amor. A gente trouxe aqui para você. Então, está aqui no card como avaliar fundos imobiliários na prática. Legal? Agora, vamos falar aqui os FIIs que eu tenho. Tá bom, turma? Eu tenho o HGLG, 16% da carteira. KNR11, vamos colocar aí na tela. KNR11, 12%. MX, 11%. XPLG, 16%. XPML, 12%. HFOF, 6%. JSRE, 11.5%. VRTA, 11.4%. VILG, 11.4%. E aí, a gente está vendo aí na tela. HGR11, 4%. HSML, 11.2%. 1.11.2%. VISC, 11.2%. KNSC111, que está ali. 1 também, HGR11, o CPTS11, o LVBI11. Tá legal? E hoje, volta pra cá, graças a Deus, eu estou muito contente. Espero que cresça mais ainda o meu patrimônio, né, Tosh? Tô. está em 930.438, aproximadamente. Legal, turma? Agora, lembrando, esse patrimônio, eu quero deixar claro, veio de trabalho, veio de esforço, veio de melhorar o meu trabalho. Por quê, turma? Não dá pra falar que você vai ficar rico na bolsa. Tem gente que fala, ah, eu fiquei rico na bolsa, investindo, fiquei... Não, a pessoa ganhou dinheiro, tá certo? Ela trabalhou, melhorou o trabalho dela, que é isso que você tem que fazer. E aí, potencializa os investimentos e cresce o patrimônio. Isso é muito importante de se falar. E, o que eu faço com os dividendos? Carol, você gasta esses dividendos? O que você faz? Não, eu reinvisto. Isso é importante. É a constância e reinvestir. Caiu meus dividendos na conta, reinveste. Por quê? Vai virando uma bola de neve, vai virando o efeito dos juros compostos. E é isso que eu faço. Agora, e eu quero ganhar uma renda mensal, por isso que eu tenho fundo imobiliário, porque cai no meu bolso, é uma renda passiva, é um dinheiro em um mês, um bom dinheiro, aliás, graças a Deus, que dá para eu pagar minhas contas e assim seja. Espero que muito e espero que com vocês também. Tá bom, turma? E é muito bom receber dinheiro todos os meses. A gente fica mais tranquilo, a gente dorme mais tranquilo. É um conforto que a gente tem para a mente poder pagar as nossas contas. Então, hoje eu vim falar um pouquinho da minha carteira, quais são os fundos que eu, Carol, tenho, a minha estratégia e o quanto, como é que eu diversifico, que é algo que vocês perguntam muito. E quanto rende? E, inclusive, também vou deixar outro vídeo aqui para você, meu amor, receba dinheiro todos os meses. Certo? Aqui, para que você saiba como receber dinheiro todos os meses. O que é importante, é bom, é negócio. Tá legal? E, antes de mais nada, aquele recado não é recomendação de compra. Turminha, não é para você pegar e achar que esses fundos são os ideais para a sua carteira, porque depende da sua estratégia. Eu não conheço a sua estratégia, meu amor. Então, eu preciso saber quais fundos são relevantes para a minha carteira. Quais fundos eu quero levar para a minha aposentadoria? Aliás, você que está aí, me fala aqui, qual é o fundo imobiliário que você pretende levar para a sua aposentadoria? Carol, esse aqui é um preferidinho da minha carteira? Eu vou falar qual que é o meu. O meu é o HGLG11. Esse vai comigo até o final da minha carteira. Agora eu quero saber o seu. Comenta aqui embaixo. Fundo o que você vai levar até ficar velhinho, velhinha. Certo, meus amores? Por hoje é só. Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece, trabalha bastante, se dedica no seu trabalho. Vô Brasil! Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.